O vídeo gravado pela câmera de segurança da escola onde Meirele Gomes Souza, de 8 anos, estudava, mostra quando o carro onde o pai dela estava, junto com a irmã mais nova, estaciona. O lugar fica no Jardim Curitiba. Ele já havia buscado Cecília Gomes, de 4 anos, no CEMEI, que fica a poucos metros do colégio. Os dois descem. Cecília aparece pulando, feliz. Segundo funcionários da escola, que não quiseram gravar a entrevista, em nenhum momento algo parecia fora do normal. Ainda de acordo com a instituição, o pai tinha o hábito de levar e buscar as crianças. As duas escolas não tiveram aula nesta terça-feira. No portão do CEMEI, uma homenagem a Cecília. Próximo dali, no bairro Floresta, policiais da Rotam, BOP e CPECães faziam buscas em uma mata fechada para tentar encontrar Ramon Souza Pereira, pai e principal suspeito, de matar e colocar fogo nos corpos das duas filhas, porque teria descoberto uma suposta traição da mulher com quem estava junto há mais de 10 anos. Esse tio das crianças, que acompanhava o trabalho da polícia, conta que Ramon nunca demonstrou agressividade e era um pai amoroso. Ele gostava da família dele também, né? Aí é uma surpresa, a gente não sabe, né? Não conhece o coração da pessoa, né? A gente vê carne, cara, mas o coração você não vê. Vocês estão tentando entender tudo isso ainda? Cara, não caiu a ficha ainda. Os corpos das duas crianças chegaram ao IML de Goiânia na madrugada desta terça-feira e já estão sendo periciados. Segundo a Polícia Técnico-Científica, existem três formas de fazer o reconhecimento das vítimas. Pela impressão digital, arcada dentária ou, em último caso, pelo exame de DNA. As vítimas já estão sendo submetidas a exame médico legal, não apenas para caracterização, para detecção das lesões, de toda a sequência dos fatos que ocorreram, bem como da própria identificação por meio da arcada dentária. Ainda segundo o superintendente da Polícia Técnico-Científica, a coleta de digitais fica comprometida em casos de corpos carbonizados. E como as vítimas são crianças, provavelmente não existem registros na Secretaria de Segurança Pública para confrontar dados. Também foi coletado no local do crime material para confirmar a autoria do assassino. Seja por meio de impressões digitais em algum objeto, por ventura detectado ali no cenário, bem como por DNA ou outros meios que possam contribuir com as investigações conduzidas pelo nosso colega delegado de polícia. Para a família e para toda a sociedade, é quase impossível entender como um pai pode tirar a vida das próprias filhas. O psicólogo Shouzo Abe explica como casos assim são interpretados pela psicologia. Quando a gente se depara com uma situação como essa, a primeira coisa que possivelmente vai querer ser feito é entender qual é o estado de saúde mental dessa pessoa. Porque se essa pessoa, possivelmente, para ele chegar nesse ato, se ele fez tudo isso de maneira deliberada, pensada, arquitetada, se foi numa impulsividade, porque diante da lei isso vai ter uma diferença no julgamento e para os juízes terem seu posicionamento, eles precisam entender sobre isso. Possivelmente alguém que chega nesse lugar, a gente entende que ele pode ter algum tipo de patologia, pode ter apresentado algum tipo de problemática que a gente ainda não entendeu.